Ficado assim, no máximo, 40 dias no Brasil. Brasil, pra mim, eu tinha como um paraíso. O Brasil era família, era aconchego, era... Era um lugar que, embora eu nunca tinha morado, eu me sentia em casa. E eu chorava muito, cada vez que eu tinha que sair do Brasil. Sempre falava com minha avó, as duas margaridas lá no balanço à noite, assim, a gente sentava. E ela falava, ai, minha filha, um dia você vem morar aqui, vai dar tudo certo. E ela era bem traducional, você vai conhecer um homem maravilhoso, você vai ficar em casa com seus filhos. E eu tinha realmente esse sonho, claro, né? Então tu ouvi ela também, e já era uma coisa dentro do meu coração. E aí, eu tinha o Brasil como, assim, um sonho, muito distante. E por eu ter estudado a minha vida inteira em inglês, embora eu falava português, hoje em dia eu melhorei demais. Eu não falava tão bem, até hoje eu escrevo errado. E eu falava, assim, só realmente se eu casar com a pessoa que vai me sustentar aqui. Porque eu não vou conseguir trabalho, eu vou fazer nada, avó. Porque eu não falo direito. Ela, calma, minha filha, você aprende. E, de fato, eu fui aprendendo melhor. Mas, assim, o Brasil realmente era um sonho distante. Por que eu falo isso? Porque, muitas vezes, a gente, de repente, alguém que esteja escutando a minha história um pouquinho, a gente pensa que é um sonho muito distante. Até mesmo nos Estados Unidos, né? Agora mesmo a gente estava conversando com as pessoas que estavam aqui. Às vezes parece uma coisa assim, nossa, nunca vai acontecer. Eu tenho tanta expectativa para que isso aconteça. E, de fato, você caminhando para isso, colocando, assim, em prática, todos os dias, se dedicando para algo, você consegue, sim. E é isso que aconteceu comigo, né? Eventualmente que a gente vai chegar a essa história aí da minha ida para o Brasil. Mas o Brasil era um sonho e era algo assim. Fui morar em Miami. Ah, e do Brasil tu foi para Miami. Miami. Eu já tinha minha faculdade lá, certinho, quando eu saí da Inglaterra.